Vocês acreditam em Médicos Fantasmas? De 1º do 6 a 30 do 6 Ele trabalhou apenas no dia 20 E o salário integral na conta Ele é da cidade de Alegrete Cidade muito longe, tem melhor ouvir? Aquele de Santiago e esse de Alegrete Pessoal, o que me chama a atenção, ó De 1º do 6 a 30 do 6 Ele nunca veio na cidade E esses médicos que receberam e não trabalharam Certamente alguém cobriu o serviço deles Outro médico cobriu Recebeu hora extra pra isso A prefeitura pagou dobrado por essa falha aqui Onerou duas vezes o copo público Então nós estamos pagando duas vezes essa conta A minha saudação a todos os vianentes Nós estamos passando por um processo de ataque De destruição De achir calhamento de toda a estrutura pública Aliás, no passado a gente viu Essa estrutura sendo destruída Por aqueles que lá estavam Na coordenação administrativa do nosso município E hoje eles agem de forma tal Para destruir a saúde pública de Manaus Muitos problemas existem Porque existem problemas na saúde do mundo inteiro Do Brasil inteiro Dificuldades existem Mas eu não tenho dúvida Que nós hoje temos uma estrutura de saúde Muito melhor do que era no passado E o que está acontecendo é que está sendo feito Um terrorismo direcionado Com um simples fato da necessidade De chegar ao poder a qualquer custo A gente vem fazendo já há muitos anos Que é uma administração correta Ética E principalmente dentro da lei Não foi buscado os detalhamentos Eu nunca fui procurado Ninguém foi procurado para esclarecer coisa nenhuma E é como se estivesse sendo feito algo incorreto Como se nós estivéssemos sendo conivente Com irregularidades Aliás, tive a oportunidade De conversar com um deles agora Que me disse Prefeito Eu fui designado pelo Exército Brasileiro E esse documento vai chegar na sua mão Para fazer parte da força-tarefa Que atendeu os alagados Os atingidos As pessoas, os seres humanos Que foram desgraçados Por dias e dias e dias de inundação Com a ordem de todos os problemas A partir das inundações No estado do Rio Grande do Sul E eu vou pagar cada centavo Seja com hora Ou com os recursos devolvidos Se for o caso O outro médico É um médico com contrato De 10 horas semanais Ele trocou por plantões E vem pagando Vem recuperando Todas as horas Ele não recebeu E nem vai receber horas indevidas E o outro Que eu abri a sindicância investigatória Porque eu preciso ter A oficialidade do afastamento dele Designado para a força-tarefa Pelo Exército Brasileiro Do qual ele faz parte E esses comprovantes Estão sendo buscados Pela nossa sindicância Sindicância esta Que com certeza Foi o que levou Ao vereador Tendo informação Que tinha alguma coisa errada Porque assim Senão ele não teria Nem ficado sabendo Porque nunca Buscou As devidas informações Em nenhum dos setores Agora é com politicagem Que se faz as coisas E que se busca As informações Para destruir Um sistema Que vem funcionando E funcionando Muito bem Obrigado 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 Obrigado